Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que os dados da sonda Juno mostram, pela primeira vez, definitivamente, como é o campo magnético de Júpiter e temos surpresas e temos coisas muito estranhas para entender. Vamos entender tudo isso, manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, primeiro link na descrição, spacetodaystore.com, estou aqui hoje com a camiseta I don't want to believe, I want to know. Então é isso aí, para quem não conhece essa frase, uma frase muito famosa, então vão lá na loja que tem toda essa coleção para vocês com frases lá. Primeiro link na descrição, spacetodaystore.com e também eu deixo aí sempre para vocês, quem quiser se tornar membro do canal, tem um botãozinho agora no YouTube para você se juntar a gente, tornar membro do canal, você clica aí e quando você clicar e se tornar membro, você manda e-mail para spacetodaysite.com, que você vai ser incluído no seleto grupo dos apoiadores do canal. É um grupo muito legal, a gente fica batendo papo lá de vários temas o dia inteiro, a noite inteira se brincar e vão ter novidades lá para essa galera que me apoia. Afinal de contas, o pessoal que me apoia tem que ter alguns privilégios. E eles vão ter, daqui a pouco vai aparecer o nome de todo mundo aqui também, então vou fazer uma coisa bem legal. Então se tornar membro, clica aí, manda e-mail que você entra no grupo e hoje vamos falar sobre o campo magnético do planeta Júpiter. A Sonda Juno, para quem não se lembra, foi lançada lá em 2011 e em 2016 ela chegou no planeta Júpiter. Nem tem como a gente resumir aqui, eu já fiz tanto vídeo sobre isso e já mostrei para vocês tudo, né, até aquela época, aquela vez lá, que foram lançados mais de 40 papers resumindo o primeiro ano da Juno trabalhando em Júpiter. Ou seja, ela já fez descobertas importantíssimas, imagens espetaculares. Para quem não sabe, você entra lá no site da Juno, na Junocan, e você pode baixar as imagens e processar as imagens, depois você sobe lá de novo. Se a sua imagem for escolhida, ela aparece lá no site. É bem legal isso que eles fazem, muita gente trabalha, trabalha é o trabalho, né, acaba processando as imagens da Juno. Então ela já fez descobertas muito importantes sobre Júpiter e agora acabou de sair, acabou de ser publicado na revista Nature, dessa semana, o artigo onde os pesquisadores conseguiram mostrar, fizeram uma imagem, fizeram uma representação de como é o campo magnético do planeta Júpiter. Para quem não sabe, um dos principais objetivos da Juno em Júpiter é entender o interior do planeta. E ela entende o interior do planeta estudando principalmente a gravidade e também o campo magnético do planeta. Dependendo de como são as linhas do campo magnético e dependendo das perturbações que as linhas do campo magnético sofrem quando ela passa perto do pólo ali, principalmente, nós vamos conseguir inferir como é o interior do planeta Júpiter, que é um mistério ainda. Ninguém sabe, então não adianta ninguém vir aqui no comentário e afirmar que tem um núcleo rochoso, porque você pode afirmar o que você quiser, mas ninguém sabe como é o interior de Júpiter e a sonda Juno está lá exatamente para fazer isso. Então ela conseguiu ali, mapeou, ela ficou dois anos, ela chegou há mais de dois anos, dois anos mapeando e monitorando o campo magnético de Júpiter e agora os pesquisadores conseguem então mostrar para a gente uma imagem do campo magnético de Júpiter. Isso que é muito legal e isso que é muito interessante. A imagem vocês vão ver aí agora, eu vou colocar, quando a gente tenta representar o campo magnético de um planeta, a gente usa essas linhas de cores diferentes, linhas azuis, linhas vermelhas, é o jeito que a gente representa o campo magnético. Algumas coisas muito interessantes, porque o campo magnético de Júpiter é muito estranho. Quando a gente tem o campo magnético terrestre, a gente tem as linhas de campo, elas saem do Polo Norte e se conectam no planeta de novo no Polo Sul. Assim é o campo magnético terrestre na sua, de forma geral. Em Júpiter a gente já pode notar que tem uma coisa muito diferente. O campo magnético, ele sai do Polo Norte, mas ele não se conecta totalmente no Polo Sul. Ele, na verdade, tem dois pontos de conexão com o planeta. Tem um ponto no Polo Sul e tem um ponto no Equador de Júpiter. Isso que é muito interessante. Então tem um lugar ali no Equador de Júpiter que as linhas de campo se conectam de novo com o planeta. Isso aí é uma coisa muito estranha de como o planeta vai ter essa conexão no Equador. Então isso é uma das coisas já que é possível notar no campo magnético de Júpiter. Outra coisa que existe com o campo magnético de Júpiter é que a gente pode ver uma dicotomia, que a gente chama. Ou seja, as linhas de campo se comportam diferente em cada um dos hemisférios do planeta Júpiter. A gente vê que o hemisfério norte, quase todas as linhas de campo estão ali no hemisfério norte de Júpiter e tem poucas linhas de campo no hemisfério sul. Isso aí mostra que Júpiter realmente tem uma dicotomia, digamos, magnética. Se é que pode dizer isso, mas tem. E tudo isso tem uma implicação muito grande. Porque tudo isso complica e muito, e muito, explicar como é o interior do planeta. Eu falei pra vocês que um dos objetivos da Juno, o principal objetivo, talvez, é contar a história de Júpiter. É falar como que é o interior do planeta pra gente que a gente não sabe como que é. E isso aí dificulta muito a gente entender como que é o interior de Júpiter. Por quê? No caso da Terra, o que acontece é o seguinte. O que gera o campo magnético da Terra? É um efeito de dínamo causado por um fluido que a gente tem. O nosso núcleo é fluidificado, né? E esse fluido é eletricamente carregado. Então ele tem todo ali esse efeito de dínamo que acaba gerando o campo magnético principal da Terra. Tudo bem? Vocês podem falar, eu sei disso, porque existem outros campos magnéticos residuais, campos magnéticos gerados por convecção no manto e tudo mais. Isso aí a gente sabe, mas o campo magnético principal do planeta Terra é gerado pelo efeito de dínamo no núcleo do nosso planeta. Em Júpiter, isso não acontece. Ou se acontece, acontece de forma diferente. Por quê? Porque, devido à grande pressão, devido ao tamanho gigantesco de Júpiter, o que a gente tem no interior de Júpiter é o famosíssimo hidrogênio metálico. Quando a gente fala hidrogênio metálico, o pessoal acha que a gente tem uma bola de metal de hidrogênio lá dentro. Não é isso. Quando a gente fala a palavra metálico, a gente quer dizer que ele tem propriedades condutivas semelhantes ao metal. Na verdade, é o hidrogênio líquido metálico que a gente fala. A palavra metálica, quando o pessoal... Depende da área, né? Mas na área de astronomia, de astrofísica e tal, Quando a gente fala da metalicidade, quando a gente fala de metal, não quer dizer que a gente tem uma barra de metal ali dentro. A gente está dizendo pela propriedade do que tem ali dentro, que ele funciona, ele conduz como um metal. É isso que acontece. Então, existe isso dentro de Júpiter. E isso aí pode, assim, lógico, interferir no campo magnético do planeta. Agora, uma coisa muito importante que os autores falaram. Eles falaram o seguinte, que hoje, atualmente, não se tem dados suficientes para dizer como é o interior de Júpiter. E isso é muito importante, porque eu sei que vai vir um monte de gente falar nos comentários como é o interior de Júpiter. Mas ninguém sabe. Não existem dados suficientes para a gente bater o martelo, para a gente ter uma interpretação conclusiva de como é o interior do planeta Júpiter. A gente não sabe ainda. Até agora, não tem. Nós estamos aqui no dia 6 de setembro de 2018. E nesse dia, nós não temos. Amanhã, dia 7 de setembro, pode ser que tenha. Hoje, não tem ainda. Mas a sonda Juno está lá fazendo esse trabalho. Ela não vai parar, né? Era programado que a sonda terminasse a sua missão. Mas ela vai continuar trabalhando em Júpiter ainda por um bom tempo. E os pesquisadores acreditam que, com o passar do tempo, com mais dados que ela adquirir, eles vão conseguir uma explicação para como é o interior do planeta Júpiter. É muito complicado. É um dos grandes mistérios que a gente tem na astronomia, no sistema solar, como é o interior de Júpiter. A gente não sabe, por enquanto. Existem, óbvio, várias teorias, várias especulações. Fala que ele pode ter um núcleo rochoso com 10 vezes a massa da Terra, mas pode ser menor, mas pode ser maior, dependendo da composição e se tem, como que ele se formou. Ou seja, é realmente muito complexa a história do planeta Júpiter. E como eu falo sempre para vocês, é muito importante a gente conhecer a história de Júpiter. Por quê? Conhecer a história de Júpiter é conhecer a história do sistema solar, já que ele foi o primeiro planeta a ser formado no nosso sistema planetário. Mas até agora não tem. Porém, esse trabalho é sensacional. O trabalho que a sonda Juno fez, mostrando para a gente pela primeira vez como é o campo magnético de Júpiter. Todas as suas estranhezas, digamos assim, todos os seus problemas, toda essa dicotomia, todas as características do campo magnético. É estudando isso, e com mais dados da sonda Júpiter, que os pesquisadores esperam em breve resolver um dos grandes mistérios do sistema solar, como é o interior de Júpiter. Muito bem, pessoal. Então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, é tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo canal a ganhar relevância. E nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho